Eu tenho medo do fundo do mar. Já falei e vou repetir pra sempre. Eu tenho medo do fundo do mar. Porque você não sabe o que tem dentro do fundo do mar. Tô falando sério, cara. Vai que cê entra no fundo do mar e tem um outro Clayson. Ah, vai ser bom. Não, não vai. Imagina, existe uma versão do Clayson. Imagina se existe uma versão de todos nós vivendo no fundo do mar. Numa realidade paralela. Tipo aquele filme do Us. E todos nós, mas só que a gente... é uma versão nossa, tipo, toda cheia de bolhas e vivendo embaixo d'água. Imagina um Clayson assim. Então, eu tenho muito medo do fundo do mar, porque não dá pra dizer que não existe. Cê pode dizer que não existe? Cê já viu todo o fundo do mar? E hoje, a gente vai descobrir coisas que foram encontradas no fundo do oceano. Coisas que você poderia ter encontrado. Garrafa pet. Isso, vai ser isso. A gente vai fazer um vídeo aqui sobre saco das sendas. Garrafa pet. Ou, no Rio de Janeiro, bosta. É... E detergente. É, que a água do Rio... já tem quanto tempo que a gente tá bebendo água com gosto de terra aqui da diarreia? Já faz mais de um mês. Já faz mais de um mês, né. Parabéns aí ao governador, ao prefeito. Cês tão de parabéns pelo trabalho incrível que cês fazem. E a CEDAI. Parabéns. Então, vamo lá. Descobrir coisas que foram encontradas no fundo do mar de verdade. Se inscreve, deixa seu like. Clica nesse botão vermelho de inscreva-se. Tá aparecendo aqui. É esse botão aqui, ó. Tá vendo? É esse botão que tá aqui na minha mão. Então, clica nele que tá aí embaixo. Não aqui no vídeo, é ali embaixo. Se você clicar no vídeo, vai pausar o vídeo. É ali embaixo. Clicou? Se inscreveu no canal? Então, vamo começar. Primeira coisa. Um cemitério de trem. É isso mesmo, um cemitério de trem. Encontrado, por acaso, por um homem chamado Paul Hapler em 1985. Ele estava mapeando o oceano com um utensílio chamado... Bruno, um milhão de reais se você acertar, qual o nome do utensílio? É... perímetro. Não, com um magnetômetro. Ah, vai assistir da X-Men? Por quê, por quê? Porque é o magnetômetro. É o magnetro anão? Não, é o magnetro... magneto... ametro. Então, anão de um metro só. Ah, é um magneto com um metro. Magnetômetro. Isso, gostei, Bruno. Gostou? Esse aparelho, ele captou dois enormes objetos de metal no fundo do mar. E eram os trens. Os especialistas analisaram e se tratam de... Locomotiv... tem aquele aqui, ó. Locomotivas de um raro modelo chamado Planet Class 222T. Pra você que entende tudo de locomotiva, já sabe qual que é, já veio na cabeça qual que é. Se você entende muito de locomotiva, o que você tá fazendo com a sua vida? Sério mesmo. Porque eu até entendo você gostar de Pokémon, que nem o Bruno, o Alex, saber todos os Pokémon e tal. Porque... né, entretenimento, anime e tal. Mas por que que tem alguém que entende tudo de locomotiva? Faz tchuchu! O cara fica em casa, estudando, pegando livros, tá ligado? Oh, esse modelo de locomotiva, olha que... Enfim, vamos descobrir o que são e como estão no fundo do mar. Quinze toneladas cada uma. Caraca, imagina se não for velho. Ia dar um bom dinheiro. E o detalhe, ninguém sabe como essas locomotivas foram parar no fundo do mar. Ninguém sabe, é um mistério. Tentaram achar os registros e não acharam sequer os registros delas terem sido construídas. Olha aqui. Ó o cara... Aí, não bota o dedo. Por que que bota o dedo num buraco que tu não conhece, irmão? Tu não... tu não recebeu educação em casa? Que você não pode botar o dedo num buraco que você não conhece? Você não sabe o que que pode ter nesse buraco? E se tem uma enguia ali dentro? Os caras saem metendo o dedo em... ai meu Deus do céu. Ó, já tá começando a tomar forma locomotiva, ó. Esse era o modelo, olha aí. É uma locomotivazinha, tá vendo? E ela foi encontrada, olha só, longe, longe. Aqui, ó. Bem longe da costa. Como que isso foi para lá? Foi ET. ET. Olha que não foi um teste de modelo subaquático? Foi isso, tava querendo fazer um trem embaixo d'água. Isso. Você tinha que prender a respiração, mergulhava e saía no seu destino. E aqui já, ó, já dá pra ver bem, olha lá. Tá, agora alguém me explica como esse troço foi parar embaixo d'água, Longe da costa. Eu só quero que alguém me explique. Isso daí é trilho? Não, não tem trilho nenhum aqui, Bruno. Não é a tua versão da locomotiva embaixo d'água. Pelo amor de Deus, toma rumo. Então eles estão estudando agora pra restaurar essas locomotivas e tirar dali de baixo. Fica a dúvida, deixa nos comentários o que você acha que aconteceu. Eu acho que a teoria da Samanta é a melhor até agora. Veio um disco voador, fez aquele negócio de abduzir, tá ligado? Aí... E aí quando tava saindo o coelho abduzindo, escorregou... Ah, mas essa nem era a minha teoria. Ah não? Eu acho que eles já trouxeram pronto. O ET já trouxe pronto? Já trouxe pronto. E jogou dentro d'água? Isso. Maravilhoso. Sem nenhum propósito. É ET? É ET, gente. É meu Deus. A gente começou a falar de ET, mano, tu viu? Uuuu. Com certeza elas estavam dentro de um navio. E o navio... E aí começou a ficar muito pesado. Aí eles falaram, ah, vamos jogar fora isso aqui. Jogaram fora dentro d'água. Ah, mas tava pertinho. Tá bom. Tava pertinho, mas tava num bote salva-vidas e remando. Então vamos pro próximo. O próximo aconteceu recentemente. E quem encontrou esse próximo negócio dentro d'água foi o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Ué? É, o CEO até hoje da Amazon. Um dos caras mais ricos. Ele foi o cara mais rico do mundo agora, né? Agora eu não sei se ele tá em primeiro, segundo, terceiro. Eles ficam variando ali. E ele decidiu investir numa empresa e essa empresa encontrou um negócio muito raro. Os motores do foguete que projetou a Apolo 11 pra fora da Terra. Que, pra você que não sabe, a Apolo 11 foi a missão que chegou na Lua. Né? Com o Neil Armstrong que andou na Lua lá. Oh, Houston, we have a problem. Então, tu... não. Houston, we have a problem não foi o caso deles, né? As outras 10 pararam no meio do caminho? Todas tiveram alguma coisa. Ah, é? Teve isso mesmo? Tu não viu o filme Apolo 8? Claro que não. Ai... Enfim! Quando o foguete sai da Terra, né? E começa... Você já viram que eles se desprendem? Por quê? Porque o mais importante é o módulo onde estão os seres humanos. Os outros é tudo propulsor mesmo. São foguetes pra poder tirar aquilo da Terra. Depois eles não têm mais utilidade. Eles se soltam e caem no oceano. Isso eu não sabia e isso me preocupou muito. Porque quantos cálculos esses caras fazem de verdade pra saber se esse troço vai cair no oceano ou se vai cair na minha casa? Oh, oh, oh. E se cair na minha casa? E se chover no dia? Cês já viram como é que estão as chuvas no Brasil? Num dia, Belo Horizonte afundou. Agora, São Paulo afundou. Cês não sabem como é que é. E se bater uma dessas chuvas que carrega até motor de aeronave? E via parar na minha casa? A NASA vai me recuperar? Vai me ressarcir? E se cair na cabeça do pescador? Pois é. Vai ressarcir o pescador? Não vai. Se alguém tiver fazendo um cruzeiro. Exato, cair no navio dentro d'água. Bem pensado isso aí. Então, eles encontraram as peças do foguete e estão restaurando pra colocar no museu. Aqui, ó. Tudo da década de 60, 70. Nossa, tava destruidão, hein. Tava. Tudo retorcido, mano. Olha só. Parece o meu quarto. Mais um barulho. São os ETs. Parece o quarto do Bruno mesmo. Olha só isso aí. Os caras limpando tudo. Caraca, olha só, tá dando banho. Aí, Bruno. Vou te esquecer no oceano. Você tomar um banho. Será que foi pegar essa forma? Olha, ficar desse tamanhão, olha que bonito. Essa aí, ó. Eles na lua. Olha como é que tava dentro d'água, enterrado na areia. Aí, deixa eu aproveitar que a gente tá em vídeo, tá falando aí de tomar banho. Ahn. É, tu me dá cinco dias livre. Não. Tu nem quer saber o que que é? Não, mas por que que você quer cinco dias livres? Pra dar um pulinho ali pra fazer um negócio na Turquia. Não, Bruno. Já falei que não. Paraçada de implante. Tá, vamo aproveitar que a gente tá em vídeo pra falar que eu sou a campeã moral do desafio da massinha, tá? Você é a campeã moral. As pessoas estão revolucionadas com você. Por quê? Porque o desafio da... Porque a minha massinha ficou melhor. Eu bebi oda. Não ficou não. Olha só, eu assisti o vídeo do desafio da massinha. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição. E eu percebi que na câmera ficou diferente do que tava ao vivo. Ah, pronto. É sério. Tipo, o boneco que o Lucas... do Lucas Neto que o Bruno fez... Ao vivo, aqui no nosso olho, parecia, sério. Era uma deformidade, assim. Era tenebroso. Só que quando apareceu na câmera, parecia um boneco ajustadinho. Aí eles viam de lavada, na enquete. Éééééééééééééééééééééééééééééé. Quase 90% dos votos foram pra ele... É verdade. Por causa da câmera. Palhaçada. Mas enfim, vamo pro próximo Encontrado no Fundo do Mar. Uma cidade. Duas cidades, na verdade. As cidades de Canopus e Heracleion. Eu não sei falar isso certo. Deve ser Heracleion ou Heracleion. Eu não sei. Hércules. Isso, Hércules. Essas cidades, elas foram muito prósperas. Muuuuuitos anos atrás. Antes mesmo da fundação de Alexandria. Pra você que não sabe, Alexandria é a cidade fundada por... Bruno! Alexandre. Exatamente. É! Se tu errasse essa também. Acertei! O nome da cidade é Alexandria. Foi criada por quem? Cristóvão Colombo? Eu imaginei. Isso. Então. Mas que Alexandre? Quem foi Alexandre, Bruno? Que Alexandre? O Grande. Teu padrasto? Alexandre o Grande, Bruno! Agora que eu entendi que ele só falou Alexandre. Ele falou... ele não pensou no Alexandre o Grande. Ele só falou... quem construiu? O Alexandre! Pensando em qualquer Alexandre. Senhor. Mas sabia que Alexandre o Grande não era grande? É mesmo, moleque? Caraca, obrigado pela informação. Não tinha 3 metros de altura. Não. Caraca! Então, essas duas cidades, elas eram os portões do antigo Egito. E elas ganharam muito, muuuuito dinheiro com comércio no local. Porém, depois da morte de Alexandre o Grande, entra uma nova dinastia. Qual foi, Bruno? Foi a dinastia da... da minha tia. Isso! A dinastia dos macedônicos... Isso! Vem... Dos macedônicos... Dos macedônicos que eu falei, né? Dos macedônios. Ah, tá. Não tem diferença. Macedônicos... Ah, mas eu não ri porque tava errado, eu não ri porque engraçado. Não, dos macedônios. A dinastia dos macedônios vem com uma linhagem de reis que decide mudar o foco pra Alexandria. E essas duas cidades passam a ser abandonadas. Conclusão, elas ficam tão tristes, tão tristes, tão tristes que elas afundam no oceano. Eita. Ninguém vai contestar? Não foi isso que aconteceu, é óbvio, né? Já viu uma cidade ficar triste e nadar? Já? É sério, as cidades afundaram. Elas afundaram, tão no fundo do oceano hoje. Aconteceu por uma sequência de fatores. Aquecimento global. Isso, aquecimento global. Isso tudo aconteceu, Bruno, em, tipo, 300 anos antes de Cristo. Ué, podia ter aquecido, a gente já tava numa era do gelo uma época e depois ficou tudo quentinho. Tudo bem, Bruno, mas é outra coisa. Enfim. Ai, meu Deus. Isso tudo aconteceu antes de Jesus Cristo vir pra terra, tá, gente? Nascer. Essas cidades, elas tinham um solo muito ruim. Era um solo que... que... saturado com água. E aí tiveram uma sequência de terremotos. Vários e vários e vários terremotos. Essas cidades foram se destruindo o solo, foram afundando, o nível do oceano foi crescendo. Já se passaram 2.300 anos e o nível do oceano engoliu essas cidades. E hoje elas tão no fundo do mar. Graças a arqueol... graças a arqueologia subaquática... fala rápido isso, ninguém liga. Arqueologia subaquática. Me ferrei. Graças à arqueologia subaquática essas cidades foram redescobertas e eles agora tão resgatando as coisas. Olha só que legal. Olha que maneiro, gente. Olha essa foto. Como é que ele virou pedra? Isso. Ele viu a medusa. É. Tinha medusa na época, ele olhou e... Meu pai. Cara, é muito maneiro você ver essa imagem, que você vê que é um cara de hoje em dia com uma estátua de 2.300, mais até, sei lá quanto, 3.000 anos atrás. Olha esse outro, segurando um busto. Ó, igualzinho o de massinha que eu fiz do Lucas Neto. Bota do lado aqui, um do lado do outro, aqui. Ali atrás. Ah é, tá aqui atrás até, ó. Ah, tá estragando, né. Caraca, mano. Ah, perdeu o braço. Eu não sabia que massinha estragava. Ó, estragou. Tem tanta piada pesada pra pensar nesse momento. Não, Bruno, não pensa não. Estragou, pode... não tem jeito, vai ter que jogar fora porque se estragou. Aqui jaz. Aqui jaz, Lucas Neto. Olha lá, encontrando uma cabeça. Eles estão encontrando agora resquícios, todas as coisas que tinham na cidade. Todas as obras de arte, olha. Aqui esse cara medindo um pé. Caraca, mano, ele tá medindo com uma trena. Tipo, você imagina que se o cara tem a tecnologia pra chegar ao fundo do mar, ele tem algum objeto de medição melhor do que uma trena. Até um iPhone. Pois é, né, de usar um iPhone ali. Olha só a tauba que eles acharam, gente. Será que você quer ir pra cortar carne? Olha, com vários inscritos. Precisaram dos 10 mandamentos, cara. Ah, isso, Bruno, são os 10 mandamentos, é isso mesmo. É, achou. Moisés desceu do monte com essa... tem mais inscritos do que o seu canal, Felipe. Tem mais inscritos do que o seu canal. Tem mais inscritos que o meu canal, disse Samanta. Ela disse, essa placa tem mais inscritos que o meu canal. Então seja um inscrito. Clica no inscreva-se aqui embaixo e seja um inscrito do canal. Ih, a lâmpada do Aladdin. Sim! Ó a estatuona. Tá aí, ó, acharam um monte de coisa. Um monte de coisa. Ó lá, até um Big Mac. Ah não, não é não. É bem capaz de tá vivo ainda. É. Não estraga, né? Qual foi a coisa mais rara que eles acharam aí? Sei lá, Bruno, mas olha o tamanho dessas estátuas que eles tão conseguindo reconstruir. Ó, que maneiro. Olha essa. Caraca. Que que é isso aqui, gente, saindo pra fora? Tomou uma espadada. Caraca. Ó os inscritos. Ó, ó, ó o tamanho dessa. Que maneiro. Ó o cabeção. Um... E esse tá rezando. Isso. E por último, nós temos algo que nós não temos imagens. Mas que tem uma história muito interessante. Porque é um tesouro no fundo do oceano. Que você pode encontrar. Se você encontrar hoje, você tá rico. E tu pode ficar? Ele já foi encontrado. Então se você encontrar, provavelmente vai ter um exército preparado pra te matar. Mas, até dois mil e... Quando? 2015? Ele não tinha sido encontrado. Foi encontrado há cinco anos atrás. E esse tesouro é um navio que tem tesouros lá, de ouro, prata e joias, avaliados em 20 bilhões de dólares. Hmm... 20 bilhões de dólares. Olha o Bruno, tá ganhando a licença agora, tá tipo... Isso é troco. Isso é troco. Isso aí eu... isso aí eu pago Uber. Vai virar teu Uber, bro. Gente, em 8 de junho de 1708, um galeão espanhol... que que é um galeão, Bruno? Um aeroporto. Eu ia responder esse nome. Eu achei que vocês iam falar moeda do Harry Potter. Um galeão é um grande navio, é uma embarcação antiga. E um galeão espanhol, chamado San José, naufragou. Ele explodiu em chamas, na verdade, que ele tava em guerra. Lá no Caribe, no Mar do Caribe, tava em guerra e foi destruído. Explodiu e afundou. E levou junto 20 bilhões de dólares em tesouros, além de 600 pessoas que estavam dentro dele. As pessoas ainda tão lá? Tão. Se você encontrar o tesouro, também tem as pessoas. Tão lá esperando. Que nem Piratas do Caribe, virou tudo esqueleto, tá ligado? Ele tá tipo... Ha, 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 protegendo. Então, essas obras aqui retratam o que seria, né, a embarcação. Esse aqui era o galeão, ó. O San José. Não, na verdade não, né. O San José deveria ser esse aqui explodindo, porque esse aqui tem a bandeira da Inglaterra. Tá, por que que tem tanto dinheiro ali? Por quê? Porque eles estavam guardando, não confiavam em banco. Aí eles guardavam aqui, ó, um desenho do que seria. Aqui outro. E esse aqui foi o sistema que encontrou, foram esses submarinos aqui, que se chamam Remus, que encontraram a embarcação. Isso aqui é o Titanic. Titanic. É, a gente colocou porque não tinha imagem do navio, a gente falou, bota o Titanic. Esse é o Titanic mesmo? É, o Titanic. E aqui é... são uns potes. Taça de ovo. É, são os potes. Não é do navio não, isso é só pra ilustrar o que que são os potes. Tá, mas explica por que que ninguém pegou ainda. Então, só foi descoberto em 2015. O governo colombiano, finalmente, porque aquilo fica no... nas águas da Colômbia. A Colômbia finalmente falou, ó, encontramos o navio e o tesouro. Só que até agora ninguém tirou de lá de baixo. Porque está uma guerra na justiça pra ver quem tem o direito ao tesouro. Então, os espanhóis querem, porque o navio era espanhol. Aham. A Colômbia quer, que tá na minha água. A Inglaterra quer, porque ela falou, eu matei, é meu. Entendeu? Ah, ué. Eu afundei o navio no meio das guerras. O que dropar é meu. Sim. Podia pegar e dividir tudo no PicPay, pra todo mundo. Isso, podia dar no PicPay de geral. Pegava conta PicPay, bota a conta PicPay. Bota, todo mundo dava conta PicPay, eles depositavam na conta PicPay. PicPay. A gente podia ir lá, tipo, fazer um mergulho. Pra membros. O problema é achar, querido. Você não sabe onde tá, ninguém sabe onde tá. Ninguém sabe onde tá. Tá no muito fundo, muito fundo do oceano. Então ninguém sabe onde é. E também tem uma nação indígena boliviana chamada Caracara, que também quer o tesouro. Porque é... Pra quê? Porque... Então, mas eles têm sentido, porque os espanhóis, todo esse ouro, prata, etc, foi extraído das terras dessa nação... Meu Deus. Dessa nação indígena. Então eles falam... Vão todos a ne***, esse ouro é meu porque foi tirado daqui. É... E aí, faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Errado não tá. Quem tem o direito? Eu acho que é a Inglaterra. Matou, matou, é meu. Mentira, tô zoando aí. Óbvio que não. Eu acho que é o cara crachá. Quem menos tem direito pra mim é a Inglaterra, não tem direito a nada aqui. Mas fica a dúvida aí de quem teria direito a esse tesouro, na sua opinião. Eu acho que a questão da Inglaterra tá brigando aí é piada, né? Eu acho que não tá, não. Eu acho que é Colômbia, Espanha, esse povo indígena. E acho que tem uns outros também que se meteram no meio. É do Peru. É do Peru. É, do Peru, isso, do Peru. Tem todo um rolo, mano. Um rolo. E aí tá lá, no fundo do mar. O tesouro inteiro tá no fundo do mar. Se você encontrar e sobreviver e ninguém te ver pegar, pode pegar, mano. Tá aí? Fazer o quê? Não é roubo? Claro que é roubo, mas... Então não pode pegar, não! Mas peraí, não é de ninguém. É um roubo sem vítima. É isso que eu tô falando, não pertence a ninguém nesse momento. Se alguém encontrar e pegar, é um roubo sem vítima. Então fica aí essa... essa área cinza da lei. Não é a mesma coisa... É, mas tem maldição, né? Melhor não pegar. É, o problema é que pode ter uma maldição. Você não viu Piratas do Caribe, amigo? Tem que ver pra ver quais são os riscos. Não é a mesma coisa que... Que eu levar a câmera da tua casa, né? É um pouco diferente. Ahn... É, é um pouco diferente. Então, se inscreve no canal, deixa seu like também nesse vídeo. E manda pra todo mundo que você conhece. Manda esse canal, pede pra se inscrever e vambora nessa aventura, nessa jornada rumo aos 40 milhões. Galera, beijo grande pra todos e tchau! Deixa eu só dar um recado. Não. Cabo. Rapidinho. Eu aprendi muito nesse vídeo. Obrigado.